Olá, pessoal! Se você tá curtindo o canal, se inscreve, deixa o seu like e vamos lá! Olá, pessoal! Hoje nós vamos treinar quatro acordes com esse beijilhado. O primeiro acorde é o acorde de Mi menor. O polegar deve ser tocado aqui na sexta corda. O segundo acorde, Dó Maior. O polegar você toca aqui na quinta corda. O outro acorde, Sol Maior, você toca com o seu polegar na sexta corda. E o último acorde de Ré Maior, você coloca o seu polegar na quarta corda e faz o dedilhado. Dedilhado bem simples, é só você tocar o polegar, indicador, o dedo médio e o dedo anelar e voltar com o médio e o indicador. Sempre nessa sequência mesmo. Indicador na terceira, o médio na segunda e o dedo anular ou anelar na primeira. Ok? Fica atento nos polegares. Então, vamos lá? O exercício fica assim. Vou tocar inteiro. Vamos devagar? Coloco o Dó Maior. Vai pro Sol. E o Ré Maior. Pratica bem devagar. Cada hora um acorde, prestando bem atenção aonde tocam os polegares, né? Porque vai variando. E pode ir acelerando um pouquinho, quando já estiver automática a tua mão direita. Vamos fazer em uma velocidade normal? Então, vai lá. Mi menor. Dó. Sol. E Ré. Muito bem. Como exemplo, você poderia tocar este louvor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir. Deu poder. Deu poder. Gostou da aula? Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri